Galera, eu vou entrar aqui na entrada aqui 20 de quem vem lá de São Sebastião, pra cá Boracéia, Santo e tudo mais, vou entrar aqui e vou mostrar pra vocês como que tá essa praia Hoje é... Hoje é quinta-feira Dia 9 do 3, né? E aí o... Já estamos já entrando aí na quarta semana, né? Depois da tragédia Isso aqui é uma rua Que até ali embaixo vem carro, né? Uma rua bem estreita Ao mesmo tempo já dá sentido a praia, né? Vamos lá Estamos quase chegando Tem umas casas de esveroneiro aí Proibido estacionar Sujeito a guincho Daqui já não vai mais, né? Já não vai mais carro porque Até porque não pode, né? Estamos quase chegando Vamos ver como é que tá essa praia agora São 8 e 48 da manhã Tô parado ali porque a gente precisa entrar pro trabalho Tem que esperar Lá só começa 8 horas 9 horas Corrigindo aí Tem um pessoal já Caminhando, né? Correndo Aqui se formou uma cratera gigante Devido Devido É... A bicicleta ali de alguém que tá correndo Tem um sapato também Um chinelo E... Aí eu vim de lá desse lado Tá bem quente já essa hora Devido a enchente, né? Se criou uma cratera gigante aqui Tem... Tem... A maré, ela traz uma sujeira Devido... Ainda... A... Devido a enchente que teve, né? O resto de madeira de obra Mas aí o pessoal da... Da prefeitura tão limpando Todo dia eles limpam aí Mas não tem jeito, né? Não tem jeito aqui Você não... Acho que tem uma... Uma mulher ali que vai fazer um... Um giro com drone, se não me engano Será lá? É isso mesmo Aí, que bacana, hein? Que bacana Que linda manhã, hein, pessoal? Já se inscreve no canal Deixa aquele like Vai faltar de ser bastante Temos ali um morro, né? Naquele sentido Que cair e desabou lá Não dá pra vocês... Vai pegar muito bem E aí várias... É o rastro, né? É do que aconteceu aí Tem ali, ó... Dá pra ver Daqui dá pra... Vou puxar o zoom aqui, ó... Ó lá... Tá vendo? Caiu o morro ali Bem gigante também Então, pessoal, ó... A praia tá bem calma Tá aconchegante Essa praia... Ela não tá... É... Ela não tá suja, tá? Pode tomar banho tranquilamente É... Tem algumas praias do litoral Que tava imprópria pro banho Mas essa... De Marizia não tá... Essa praia de Marizia, ela tá... Ela tá... Pode tomar banho tranquilamente Que não vai ter problema Ó... Essa ali, ó... Curtindo com o seu drone Que bacana, hein? Breve novidade Novidade, hein, galera? Breve novidade aí Quer agradecer desde já Chegamos aí a quatro e meia hora Assistida É... Não desista do seu sonho Persista Eu vou fazer agora Em agosto desse ano Faço dois anos que comecei o canal Vim ali Pequeno, né? Crescendo, crescendo Hoje somos quase dez mil inscritos E... Chegamos aí a recorde Batemos aí ontem Quatro mil e cinquenta horas Graças a Deus Agradecer a primeira... Primeiramente o Papai do Céu Segundo vocês aí Que estão assistindo, curtindo, compartilhando Continue fazendo isso Curtindo, compartilhando E a gente vai tá... Fazendo mais conteúdo pra vocês Quero também compartilhar desde já agora O... Ó... Dá pra vocês verem lá É... Na Vida Marinha Tá vendo? Na Vida Marinha tá... Tá lá na... Na... Na Barra do... Da Baleia ali... Aquele meio da Barra do Una E daqui dá pra ver, ó Tá vendo? Tá lá até saindo fumaça Que fica ligado o tempo todo Então você vai curtindo aqui pessoal Comigo... Essa paisagem linda e maravilhosa É... A Praia de Marizes aqui Litoral Paulista Cidade São Sebastião Fica pra aquele lado lá, tá? E do outro lado morro já é Ilha Bela Devo também fazer um vídeo pra vocês lá na Ilha Bela Assim que... Assim que... Tiver um tempinho Pessoal já voltando aí... Sua rotina... Trabalho... Tudo mais... Só a primeira semana que... Parece que... Tudo parou no tempo... Nada funcionou... Nada, né? Mas agora... Já está tudo... Normalizando... Graças a Deus... Trágico foi... Pra quem perdeu seus familiares, né? É... Vidas e tudo mais... Mas tem que seguir, né? Então... É... Resolvi fazer esse vídeo agora de manhã Vi que a praia está linda, maravilhosa Quis compartilhar com vocês aí Pessoal caminhando já cedo na praia Né? E... Daí... A... O mar está... Bem... Está bem... Azul... Eu diria... Bem azul, né? Água bem transparente... Cristalina... Deve estar uma delícia... Ali... Você vê que tem uma barraca lá... Ó... Duas barracas... Ali são... Proprietário, né? Proprietário que... Que desce pro litoral... Vai curtir uma praia aí... Já está voltando aí... O pessoal... Final de semana... Essa semana... Com certeza... Já vai... Ter mais uma... Uma galera aí... Né? E aí vai... Aos pouco vai... Voltando aí... Normalizar... Aqui a praia de Marizia... Uma quinta-feira... Dia 9 do 3... Então foi isso aí... Beleza pessoal? Espero que vocês gostem do vídeo... Dá aquela curtida... Vai fortalecer bastante aí... O canal... E agradecer a vocês... Por estar nos assistindo... Quero mandar um abraço também... A galera aqui de São Paulo... É... Do Brasil inteiro... Até fora do país... Os Estados Unidos... Portugal... E outros países aí... Que a gente vem seguindo... O conteúdo... Beleza? Então é isso aí... Até o próximo vídeo... Deus abençoe... Valeu... Fica com essa paisagem... Linda e maravilhosa aqui... Tchau... 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 Tchau...